Olá, nós somos os Príncipes dos Cabelos e hoje nós vamos lançar para você um novo quadro, o Dia de Princesa. Me chamo Valéria Dantas, tenho 29 anos. Eu sempre tive problema capilar. Meu cabelo sempre teve muitas falhas e com 15 anos eu tive alopécia. Já tirei cabelo de boneca, já vendi coisas dentro de casa para poder colocar alongamento e nunca tive sorte. E agora, graças a Deus, o Príncipe dos Cabelos está me dando uma oportunidade, uma nova vida, vamos dizer, que creio eu que de hoje em diante vai ser uma nova vida. E quando eu entrei ali na sala, que eu vi os Príncipes, eu senti uma princesa. Não sei dizer, saiu um pouquinho de mim por alguns instantes. Estou nas nuvens. Sempre acompanho nas redes sociais, assim. Confesso que eu fico radiante nos vídeos, eu fico me imaginando eu ali nas fotos no lugar das outras. Eles são muito profissionais, eles têm muito amor pelo que eles fazem. É igual dizem, você sonha e o Príncipe realiza. E hoje eu estou realizando esse meu sonho. A gente imagina que é aquela coisa que só a gente rica, que a gente nunca vai conseguir. Não, mas você pode. Você sonha e eles realizam. No momento que eu virei, eu me senti outra mulher, me senti uma princesa mesmo. Assim, é uma emoção fora de sério, não dá pra explicar. É uma coisa de sonho mesmo, de filme, de novela. É encantador, é mágico o dia que eu estive hoje. E você também pode se sentir assim. Confia e vem pro Príncipe dos Cabelos e você também vai realizar seu sonho.